Eu tô de sete na quebrada com a bandida na pós Eles tão vendo, não é vencendo, então dizem o que é Se ela sobe, desce do meu carro, siga em pila e vindo Carrega uma peça na cintura que vai te deixar todo curado Minha gang passa na tua rua, se é que você fica apavorado Carro preto no teu pé, abaixo o vidro é preto, eu disparo Proceso no painel da Mustang, é a gang Eu tô acelerando com esse Nike game Transportando coisas sem legais junto com a gang Por isso que a gente sempre tá na sua frente Calma, calma, posso chover pra na sua direção Eu tô com minha gang, meu, meu beat tá na contenção Eu atiro só de teste, nego, melhor cê levantar a mão Sou eu que faço a onda, nego, duas bolas te deixando churro É gênero, pai, faço chover mais, dinheiro vem, vai Na mesma quantidade que essas vagas do meu carro Se ela perde mais, gastei 10 carapazes Tá ficando hit, minhas rimas, invade como se fosse suave Não tem nada deito, se não é um dia já que eu decoro Só fecho o loucuro, se tu assinar um protocolo Colocando os nomes do seu mob, come, marca o pó Atira também, dá de bala, pegando seu crânio Para a droga, meu, puxando esse bico, vim Esses manos se revoltam porque eu penso à frente Tô fumando um black que é da China, não é França